CCR pode implantar trens a hidrogênio na região metropolitana de São Paulo, segundo uma entrevista recente de um dos diretores. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, o CCR está considerando a implantação de trens movidos a hidrogênio em linhas de trens e metrô na região metropolitana de São Paulo. Segundo uma entrevista do Márcio Ranas, ele é presidente da CCR Mobilidade. Essa entrevista foi à CNN Brasil, entrevista recente. E foi informado que estudos estão em andamento para avaliar a viabilidade de uso de trens movidos a hidrogênio verde para o transporte na capital paulista. Ranas destacou na entrevista que o hidrogênio verde produzido a partir de fontes limpas é uma alternativa promissora para as longas distâncias. Hoje a CCR atua aqui na região metropolitana de São Paulo na operação de quatro linhas metroferroviárias. Linha 4 Amarela, 5 Lilás de Metrô, linha 8 Diamante, melhor dizendo, linha 9 Esmeralda de Trem Metropolitano. Futuramente vai operar a linha 17 Ouro de Monotrigo, já que a linha 17, a concessão, a operação da linha 7 foi concedida junto com a linha 5 Lilás. Há declarações que os próximos leirões das linhas de trens estão no radar da empresa. O próprio Márcio Ranas, em entrevista à revista Ferroviária, comentou que o grupo estuda participar do leirão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM. Então a empresa não participou do leirão das linhas 7 Rubi e trem 3 Cidades São Paulo e Campinas, mas ainda segue no radar a operação de outras linhas que estão previstas para serem concedidas aqui na região metropolitana de São Paulo. Sobre projetos de trens hidrogênio, atualmente a Europa lidera projetos com trens, com testes de trens, e é uma tecnologia que vem sendo pensada para a operação nos transportes mundo afora. É bem verdade que não é ainda usado em larga escala, porque faltam testes, mas o mercado caminha para o uso também desse tipo de tecnologia na operação dos trens. É isso pessoal, essa informação que a gente tem a respeito de trem metropolitano e metrô, operações de trens e metrôs aqui em São Paulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, grande abraço.